Mas eu não fui a... O Senhor usa outras pessoas, outras situações, e as pessoas ficam olhando admiradas, ué, mas Deus pode usar isso? Pode, pode usar, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, entendeu? Agora, existe uma fundamentação do reino, uma implementação do reino, que quando Jesus é nosso rei, a gente olha pra ele, pra Jesus, aí ele fala, provai de mim, que sou manso e que sou humilde, provai de mim. Aí as pessoas querem implantar um reino no coração da sociedade, com arrogância, falando, gritando, pega um programa de rádio e de televisão, quer sair arrebentando a vida e a casa das pessoas, será que é assim que vai ser implementado o reino? É, a minha fala, ela caminhava um pouco por aí, né, porque uma coisa é você ter denominações, eu tô falando institucionais, mas isso ter uma unidade, isso é uma coisa. Sim, sim. Não há problema nenhum, porque isso, se a gente estiver falando de expansão, isso é ótimo, não tem problema nenhum, porque o próprio Jesus fez isso, se você olhar, o próprio Deus fez isso, no momento em que ele sacou Paulo e botou Paulo pra pregar pra gentilho. Então, assim, isso aí não há problema, mas estamos falando, você vê que é uma coisa democrática, o rei de Deus está sobre todos, mas a unidade é a mesma, o perfil é o mesmo, o que vamos falar é o mesmo, o que vamos professar é o mesmo. O problema é que quando a gente se divide, a gente se coloca numa posição em que nós somos diferentes do outro, e aí no diferente do outro, nós falamos do outro, nós questionamos, e aí surge o que o pastor Sabuel falou, de pastores se degradeando. E eu tenho visto isso, até tô cansado de ver isso, eu tô bastante cansado de ver isso, de pastores se degradeando, e aí a pergunta do Lincoln era, isso vai implantar o reino de Deus? O que que as pessoas, o que que o reino de Deus ganha com isso, ou o que que as pessoas que fariam parte, ou fazem parte do reino de Deus, ganhariam com isso? Não há nenhum, nada, não há nada, então não é a divisão, quando você, quando surgem outros nomes, se tiver dentro do mesmo propósito, dentro da mesma unidade, isso é expansão. Agora se for pra entrar num processo de que eu vou fazer melhor, de que eu sou melhor, ou de que eu tenho uma outra coisa pra apresentar, aí você flagela, aí você flagela o reino de Deus. E essa é a nossa dificuldade de implementação no reino de Deus, eu creio que Jesus deve ter dito o tempo todo assim, gente, eu separei dozes com o mesmo propósito, todos entenderam o mesmo recado, pregaram o mesmo. Aonde foi que isso mudou? Porque um detalhe, só um adendo só, Pedro em algum momento tentou dividir esse reino dentro dele, porque ele disse, a Bíblia diz que quando Paulo chega a Antioquia, ele resiste Pedro na cara, porque com os judeus ele... Ele tratava de um jeito. E com os gentios ele tratava de outro, então é um reino dividido, é um reino, e Paulo resistiu ele, e Paulo escreveu a carta de Galatas batendo forte nisso. Não, e é interessante, você chega no alto do monte da sinagoga, chega pra Pedro e fala, Pedro, aqui estão esses povos aqui, e Pedro pergunta pra ele, mas quem são esses povos? Aí ele diz assim, esses aqui são os cristãos. Maravilhoso isso, essa palavra. Você brigou, brigou, mas tá aí o trabalho. É uma lembrança interessante, porque você vê que Pedro é um cara totalmente vocacionado, intencionado no foco da implementação do reino, mas ele se equivoca, porque meio que zeloso, até semelhante a uma posição farisaica, que tinha muitos fariseus que eram mais zelosos demais, e não compreendendo unidade, tá equivocado. E vai dividir o reino nisso. E vai dividir o reino nisso. Porque ele recebe a revelação do vaso e diz coisa nenhuma. Mas eu gosto sempre de trazer a luz da palavra, né? Lá em 1 Coríntios 4, 20, diz assim, ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que tá acontecendo hoje é que tem muita palavra, tem muito discurso, tem muita letra. Hoje, se nós sentarmos em determinadas igrejas pra assistir determinadas mensagens, você tem que sentar com o dicionário pra tentar entender o que tá sendo falado. Tá difícil. Porque os eram tão simples, levanta e anda, né? Eu fiz, levanta e anda. A implementação do reino foi fácil. Fácil, num modo de dizer, que custou vidas. Até chegar em nós, teve alguém que teve que ter esforço, teve que ter dedicação. A gente que morreu, deu a vida, morreu mesmo, morreu, morreu. Quer dizer, e hoje nós vemos que as coisas estão muito em palavras, mas em poder. Tu chega, e aí, querido, o quê? Não, mas eu... Calma aí, e o reino? Aonde que... Aí entra aquilo que você falou, Linho. A essência é boa, mas quando chegou no homem, o negócio meio que se subdividiu, se expandiu tanto que se perdeu a essência. Isso que a gente não falou ainda, das instituições que são profundamente políticas. Política não no sentido da política partidária, mas política internamente. Onde as pessoas estão lutando por posição dentro da instituição. Aí já é outro tipo de poder, né? Ali vale tudo, ali vale tudo, quer dizer, e o reino de Deus mesmo, que é bom, vamos deixar para tratar disso em outros momentos. E Jesus foi tão simples a sua palavra, né? Quando a gente vê, né? Jesus, ele pregava com a simplicidade. Eu sempre digo, gente, não precisa inventar para pregar a palavra, não. Tem muitos inventando coisas, né? Burocratizando a coisa para pregar o reino de Deus. Jesus foi muito simples, nós temos que ser simples, né? Como Jesus foi. E olha como é gostoso pregar a simplicidade. Como o povo aceita, quando você chega com a palavra simples, que ele chega clara aos ouvidos das pessoas. Como o pastor Paulo falou. Existem pregadores por aí que você tem que estar equipado, né? Com tudo que tem direito para você entender. Com tradutor, tradutor de português, né? Você acaba não entendendo a mensagem. Foi abordado na nossa convenção lá em Santa Catarina, esse assunto, né? Que pessoas falam, pastor Cláudio Duarte, que falou sobre isso, né? Tem pastores aí que falam coisas que você viu. O que é isso? Se come, se bebe. Porque tem complicado. E a palavra de Deus, ela não é complicada, né? Jesus foi simples. Nós temos que agir como Jesus agia. E a continuidade, nós vemos também a simplicidade. Até mesmo Paulo, apesar de toda a sua eloquência, de todo o seu conhecimento, a sua formação, né? Nós vemos a simplicidade, o tratar, o agir. E hoje nós vemos que... Aí a pergunta é, aonde está o reino de Deus? Se procura uma pessoa, se procura uma pessoa, eu até estava falando isso outro dia, me perdoa, pastor, interrompendo, pelo currículo, like-in, né? Vai lá, like-in, procura um pastor. E eu vejo Deus de uma forma maravilhosa quando houve um problema de posição que se eu citou aqui, lá com Moisés, aí Deus falou assim, não, vamos fazer um negócio aqui. Pega o principal de cada tribo e manda pegar uma vara e bota no chão e ora. Podia escolher pastor assim, né? E ora. É, ora aqui, vamos ver qual é a vara seca que floresce. E aí a gente, nós iam ver que... Porque a coisa, a coisa vai ficar diferente, porque hoje a pessoa não tem mais nada contra estudar, adquirir conhecimento, adquirir, não é, pra ter, se aproximar mais de Deus, amar o conhecimento. A técnica, ela não vai de encontro a unção, desde que ela seja secundária, né? É, técnica, nem o conhecimento, né? É, não vai. Mas só que, às vezes, ela está sendo prioritária, né? É claro. Esse é o problema. Ou, às vezes, até única. É, o problema é que ela está sendo única. Esse é o problema, não é prioritária, é única. É, o conhecimento é importante. O pastor falou, citou Paulo, é... Paulo, ele realmente, o coração de Paulo foi quebrantado, porque Paulo era profundamente arrogante. Paulo era arrogante. Só que depois ele ficou manso. Ficou... Isso aí já é sintoma do reino de Deus. É você entender que você não está ali... Ele mudou completamente, Paulo. É você entender que você não está ali para defender a sua tese, o seu ponto de vista. Que dá confiança, né? É, né? Porque seria fácil para ele, Paulo, defender isso, porque ele já... Tinha uma boa... Paulo achou que ia chegar na sinagoga, Paulo achou que ia chegar na sinagoga, eu vou chegar e deixar eu mesmo falar lá na sinagoga, que eu sei o que eu vou falar lá, eu conheço todo mundo, eu sou o cara... Chegou lá na sinagoga, Pedro aqui falou, Paulo, cala, deixa que eu falo para você. Deixa que eu falo para você. Eu vi este homem, eu vi o que ele fez, eu vi o que Deus tem feito na vida dele, ele é um homem modificado e tal. Aí, Pedro fala para o Paulo. Você usou testemunha. E aí, Paulo realmente... O Paulo sem letra, né? Exatamente. Era o testemunho de João. Exatamente, Paulo acabou tendo. Então, você imagina o seguinte, Paulo ali de um lado, cheio de conhecimento letrado e Pedro sem letra alguma. É, verdade. Sem letra alguma. Verdade. Pedro fala para ele, Paulo, pera só um pouquinho, que essa autoridade... Deixa eu falar aqui. Eu sei que nem... E olha que Pedro nem tinha convívio com aquela gente. O Paulo tinha... Hoje em dia, o pastorado se transformou num diploma de curso. É. Como se fosse curso de culinária, costureira. Tem pastor também. Com carteira. Você vai... É teólogo ou é pastor? É teólogo. Pastor não. Pastor, vocação, chamado. Olha, infelizmente, nós estamos caminhando para o final. Olha esse assunto. Eu gosto desse assunto. Mas eu queria 30 segundos de cada um. Pastor Paulo. Foi um prazer estar aqui com esses homens de Deus. Um prazer estar aqui. Primeira vez a gente nunca esquece, né? Graças a Deus. Eu fico feliz. E eu mando um abraço a toda a família quadrangulada Água Branca, para minha esposa Alessandra, minhas filhas, meu filho, meu neto. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Pastor Sebastião, uma honra tê-lo aqui. Que a gente possa implementar o reino de Deus, né? Amém. A honra foi toda minha. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo, estar através desta televisão, levar esta palavra. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, teve, assim, um grande aprendizado nesta tarde. E eu creio que Deus estará realmente completando, se porventura estiver faltando alguma coisa na sua vida, com relação ao reino de Deus. Um abraço também. Eu não posso deixar de mandar um abraço lá para a Zona Oeste, Realengo, o limite de 670, esse povo que está sempre ombro a ombro conosco lá, lutando pelo reino de Deus aqui na Terra. Amém. Pastor Sebastião, foi uma honra aí tê-lo. A honra toda minha. Alinco, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu quero mandar um abraço para o André, para a Nayane, o André que está viajando, né? Muito obrigado, André. Aproveite aí, cara. Deus abençoe. Para o meu irmão Bruno, minha cunhada Bruna Carla, cantora Bruna Carla. Legal. Abenção. E para a minha benção, né? Na Araveque, pastora na Araveque, lá nos Estados Unidos. Legal. Que é uma benção de Deus na minha vida. Legal. Pastor Walter, um prazer revê-lo. Deus abençoe que possamos implementar e expandir o reino de Deus na Terra. Amém, Alinco. É um prazer estar com todos aqui. Foi uma grande alegria. Eu acho que se eu pudesse, eu não sei se posso, mas se pudesse concluir, eu diria que o poder de Deus foi estabelecido a partir da autoridade e do poder que Jesus deixou sobre nós, a Igreja do Senhor. E que a gente possa, com esta autoridade, com este poder, fazer com que o reino de Deus seja implantado na Terra. sem as divisões... Verdade. Ou com a unidade que é a Igreja de Cristo. Eu quero também deixar um abraço lá pro pessoal da Andando com Cristo. Legal. Eu tô... Você tá começando a empreitada com eles aí, mas o povo tá bastante animado. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe lá o povo que Deus colocou no meio de nós. Deus abençoe. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.